Hoje você vai conhecer 5 erros que afastam as mulheres de você. Então irmão, se as mulheres da sua vida que você costuma se relacionar, se aproximar, fogem de você, cara assiste esse vídeo até o final porque o jogo pode mudar e você identificar a pecinha aí tá quebrada. Então já sabe, se você gostou desse tema, senta o dedo no like aqui embaixo. Se é a primeira vez que você está aqui no canal, inscreva-se porque isso vai garantir que você fique na frente da concorrência e claro, não esquece de ativar as notificações e vem comigo. E aí irmão, Marcel aqui. E eu sei o quanto é frustrante quando você consegue se aproximar de uma gata ou começa a engatar uma conversinha e ela desaparece por completo, te bloqueia, não quer saber de você, te evita e você às vezes fica falando, putz cara, o que eu fiz hein? Bom, existem alguns erros aí que você pode ter cometido que inclusive é até comum alguns caras aí acabarem vacilando. Mas cheio de enrolação, vamos aí aos top 5 erros que fazem uma mulher se afastar de você. 5. Ficar falando de si mesmo. É cara, às vezes você fala, bom eu vou pensar aí numa narrativa, pensar coisas legais a meu respeito pra eu ficar falando. O cara vai lá, faz aquela lista mental de coisas legais ou inventa mentira mas ele tenta se protagonizar. Mas cara, eu tenho uma triste notícia pra te dar. Sabe qual que é? As pessoas estão literalmente nem aí pra você. Não querem saber o que você comeu no almoço, não querem saber nada a não ser que você já seja famoso. Se esse não é o seu caso, cara, ela não vai se apaixonar dessa forma você ficar se apresentando, se qualificando. Olha como eu sou legal, olha como eu sou isso, como eu sou aquilo, como eu sou rico. Não. A forma de você conseguir fazer isso é você se conectar. E como que você se conecta? Quando ela fica como protagonista, de certa forma, na conversa de vocês. E como que seria isso? Seria você dar a oportunidade dela falar e falar bastante. E nisso que ela for falando com você, contando mais a respeito dela ela vai jogando ali temas importantes pra você ir anotando mentalmente onde você faz uma simples pergunta. Cara, acaba desenvolvendo uma conversa de vários minutos. As pessoas acabam achando que conversar é simplesmente falar, sair um monte de coisa na sua boca. Não. Saber se comunicar também é saber ouvir. E que tipo de perguntas que você pode fazer sobre ela? Primeira coisa, você tem que fazer uma leitura. Ver coisas que ela gosta, coisas da vida dela, coisas que são importantes pra ela. E faça perguntas que começam geralmente com o quê? Porque quando você pergunta, por que você escolheu tal coisa? Por que você faz tal coisa? A pessoa dá uma resposta muito rápida. Agora se você fala, o que levou você a fazer tal coisa? O que levou você a tomar essa decisão? Você pode perceber que a resposta que vai vir é muito mais complexa. Bom, isso aí é menos de 1% do que você vai aprender ali no Assuntos Infalíveis. Se você gostou desse tema, quer aprender mais, acessa aí assuntosinfalíveis.com.br porque lá você vai conhecer meu material sobre desenvolvimento de assuntos e conversação. Ok? Então acessa aí assuntosinfalíveis.com.br E vamos aí ao erro número 4 Ficar chamando ela no WhatsApp para não dizer nada Cara, isso aí é o maior erro E vamos falar a verdade Quantas vezes você pegou seu celular Teve até um papo legal com aquela gata ontem Só que hoje você, sei lá, parece que você falou sobre tudo que você tinha pra falar Você não tá tão legal assim Você fala, putz, eu tenho que mandar uma mensagem assim pra ela Oi, bom dia e tal E não fala mais nada Aí você tenta criar essa rotina de mandar um oi E aí, como é que você tá? Tudo bem? Mas tipo, e morre ali Cara, é melhor você não falar nada do que você ficar falando coisas assim sem sentido Ou não ter nada pra dizer Ah, Marcel, mas tem gente que fala que não é visto, não é lembrado Isso é verdade Mas você prefere ser lembrado como aquele cara chato Que ela pega o celular e fala Nossa, aquele cara chato de novo Ou você prefere que ela pega o celular e fala assim Quem que é, hein? Ai, nossa, foi ótimo conversar com esse cara E me chamou e a gente tá esquecido dele Eu sei que o certo é você não cair no esquecimento nem nada Mas quando você só causa experiências boas É muito maior a chance de você se dar bem Do que você ficar ali com aquele papo de comadre no dia a dia, ok? Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês Uma playlist de mensagens infalíveis aí Só pra te dar aquela força aí nesse tema, fechou? 3. Não cuidar da higiene Caramba! Ainda tem caras que vacilam nisso E eu vou te falar uma coisa, cara Você pode ser maravilhoso, bonito, sarado, coisa e tal Mas se você tiver cheiro de asa Se você estiver fedido, cara Você será broxante Exatamente Cara, já conversei com diversas amigas Com diversas mulheres E cara, é a mesma coisa O cara chegou sujo, o cara chegou fedido Chegou com um bafo, mau hálito Com cheiro de asa, cara Péssimo Se você aí de repente topou com aquela gata que você gosta Depois da academia, cara Meu, evita daquele abraço suado, fedido Tenta manter distância Ou até se você vai encontrar ela depois, cara Pô, vai tomar um banho Dá aquela perfumada, fica cheirosinho E aí sim Mas olha, parece besteira, cara Mas é vacilo sim Inclusive uma história aí Esses dias eu estava conversando com uma amiga E ela estava me contando uma experiência terrível Que ela teve com um cara Antes da pandemia Ela estava conhecendo uma pessoa Que era maravilhoso Incrível Legal Ela estava se interessando Estar conhecendo mais e mais ele Não estava apaixonado Acheou o cara interessante Acheou o cara incrível Estava naquela fase de Meu, vamos ver qual é do cara Saiu com ele e tudo mais E a coisa começou a dar aquela esquentada E eles foram namorar pelado Beleza Na hora que o cara tirou o sapato Cara Ela falou que subiu o pior chulé Que ela já sentiu na vida Ela falou que ela não sabia se você ia correndo Que que ela fazia Ela falou assim Meu, tive que chegar e falar Meu, estou passando mal Baixou minha pressão Preciso ir embora Entendeu? E o que aconteceu? Meu, ela desencarnou do cara Porque ela falou que ela lembra do cheiro Ela passa mal Então ó Fica aí ó Usa talquinho no pé hein Nada de ter chulézinho Dois Não saber se comunicar Bom, isso aí reflete novamente na questão número um Que é o que? Saber se comunicar vai muito além de você apenas conversar e falar É você saber os temas adequados Saber ouvir e principalmente demonstrar o interesse sincero E pra você também aí que tem esse problema de conversação ó Playlistezinha aqui E também vou deixar uma dica fenomenal no final deste vídeo inédita até então ok? Número 1 Não ser respeitado Cara, um cara que não é respeitado Ele não consegue a mulher adequada Ele não tem bons amigos Ele não tem nada Porque velho as pessoas não te respeitam Como você sabe que é aquele cara que não é respeitado? Como você sabe que você não é respeitado? As pessoas não te levam a sério As suas opiniões Ninguém tá nem aí pra elas A galera te zoa, te faz de piada Você se sente diminuído Perante as mulheres ao redor do seu grupo de amigos Cara, você conquistar o respeito das pessoas É fundamental pra que você seja um cara confiante Um cara que consegue aí ter boas oportunidades na vida E principalmente cara Seja feliz Porque me fala Quem que é desrespeitado E tem uma vida feliz? Ninguém Bom, e como esse tema é um tema complexo Eu quero convidar você Para estar conhecendo aí O Influenciador Magnético Acesse aí InfluenciadorMagnético.com.br Porque lá você vai ter acesso ao material que você precisa Para que as pessoas te respeitem Que você aprenda a se comunicar E crie aquele magnetismo natural Sabe aquele cara Que ele chega nos lugares e as pessoas falam Putz, eu queria conhecer aquele cara Aquele cara parece ser legal Cara, o cara trocou uma palavra Você só viu o cara Só viu a pessoa Pô, você quer ter amizade com ela Você vai aprender exatamente Em um passo a passo Como se tornar essa pessoa Extremamente interessante e magnética Acesse aí InfluenciadorMagnético.com.br E até o próximo vídeo do Santo Papo Tchau!